Bem-vindos ao canal Saber é Poder! Se você está sempre em busca de formas de melhorar seu desempenho nos treinos e alcançar resultados incríveis, este vídeo é para você! Hoje, vamos explorar um segredo que tem entusiasmado atletas e cientistas, o suco de beterraba. Você sabia que ele pode aumentar a força muscular durante os treinos? Vamos entender como isso é possível! O que faz da beterraba um superalimento para os treinos é o nitrato dietético, um composto também encontrado em vegetais de folhas verdes escuras. Estudos têm mostrado que, quando ingerido na forma de suco, o nitrato dietético pode melhorar tanto o exercício de resistência quanto o de alta intensidade. Porém, ainda há muito a ser descoberto sobre como o corpo converte-se composto em ópcido nítrico, uma substância essencial para o desempenho físico. Pesquisadores da Universidade de Exeter, em parceria com os Institutos Nacionais de Saúde dos Estados Unidos, realizaram um estudo inovador. Dez voluntários saudáveis participaram de exercícios máximos para as pernas enquanto a equipe rastreava a distribuição do nitrato ingerido na saliva, sangue, músculo e urina dos participantes. Os resultados mostraram um aumento significativo nos níveis de nitrato nos músculos, diretamente associado a um crescimento na força muscular. O óxido nítrico é conhecido por suas propriedades vasodilatadoras, ou seja, ele relaxa e dilata os vasos sanguíneos, melhorando o fluxo sanguíneo, a entrega de oxigênio e nutrientes aos tecidos do corpo. Isso traz benefícios para a saúde cardiovascular, função cognitiva, desempenho físico e recuperação após o exercício. Além disso, possui propriedades antioxidantes, protegendo as células contra danos causados pelos radicais livres. Vários estudos sugerem que a suplementação com suco de beterraba pode ter um impacto positivo no desempenho em atividades de resistência, como corrida, ciclismo e remo. Os benefícios incluem aumento da capacidade aeróbica, redução da percepção de esforço e melhora no tempo de exaustão. No entanto, os efeitos podem variar de pessoa para pessoa e são mais significativos em exercícios de resistência prolongados e de alta intensidade. Embora a beterraba possa ser uma poderosa aliada, é fundamental manter uma nutrição equilibrada e seguir um programa de treinamento adequado. E lembre-se, sempre consulte um profissional da área antes de fazer qualquer mudança na sua dieta ou rotina de exercícios. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as novidades. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Agradecemos por assistir e até a próxima!